Beleza, beleza, meus nobres, alô vocês, estamos aqui com o nobríssimo amigo Eide Eide, o visitante disse que quer a lapada de cana Quer a lapada de cana? Só for para grande e grossa Pois, cadê? Pega a mais grossa Ih, não tem não, tem lá em cima Então quer dizer que você quer a lapada de cana? Eu quero, neném Alô, galera da casa Alô, galera da visada Quer uma lapada de cana? Quer uma lapada de cana? Cadê o neném? Está procurando ali Vamos simbora Eita, neném, tu vai botar para arrebentar o espinhaço do homem Eita, vai lá, neném Simbora Ixi Sobrou até para o domador E aí, Eita, meu querido Nenenzão, vamos filmar Eu com o dedo no nariz Eu não acreditei que estou Tu filmou eu com o dedo no nariz Tirando as coisas É um jeito, meu querido Eu corto, eu vou cortar Essa garapada Essa garapada Corte, corte Corta não, corta não Pois tá, tá Todo mundo tem que tripar o salão um dia Isso, pois pronto Foi certo Então eu não vou cortar não Vou deixar ir para o ar com tudo Simbora, Carlão Simbora, Carlão Simbora, Mendes Vamos para a garapada, meu querido Cadê meu nobre? É tudo garapa É tudo garapa Neném, tu quer o que, neném? Suco de laranja Suco de laranja Eu quero de maracujá, viu? Beleza Vamos embora Vamos embora O caldo de cana não transforma em açúcar Você nunca não? O caldo de cana A aranha transforma toda em laranja Aqui tem outro O caldo em si se transforma em açúcar É É verdade Verdade, né? Você vai colocar um bagaço tudo Ou só o caldo Não faça isso É verdade É verdade Só concordo E aí, Mendes? Como foi que o resumo da feira de hoje Você gostou da visita dos nobríssimos? Hoje foi sensacional Tivemos visitas de gente de Pernambuco Campo Maior Campo Maior Altos Sim E Marnobre de todos Está aqui E hoje à noite eu vou para uma Eu vou para uma avaliação, viu? Nós vamos ver as peças do nobre E uma entrevista Exatamente Com a numismática Albuquerque Vai se fazer presente Para ver se consegue tirar os escorpiões do bolso Para fechar o negócio Vai tirar Vou para comprar o lote dele Vai depender dele Beleza, meus queridos E vamos que vamos Depois eu quero uma palhinha para o meu canal também Depois, né? Te faz, meu querido Te faz Diz o nome do teu canal aí Pipoca, Carlão Se inscreveu Se inscreveu Está acompanhando lá Carnenê o quê? Carnenê O Indiana Jones do Piauí O sol nasce para todos O sol nasce para todos É, legal, 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 legal Vamos que vamos, meus queridos Vamos simbora Enquanto isso Está preparando os pastéis de queijo Pastel de carne e carapada Eita, como foi que você resumiu a feira de hoje? Ah, o da feira de hoje para mim foi Das que eu participo Eu acho que foi a melhor Por quê? Porque deu espaço para outras pessoas virem Vender seus produtos também Eu vi hoje pessoas parando Pelo menos parando Para olhar nossas moedas Várias Já estão olhando Perguntando o preço E chega e diz Olha, gostei Você está aqui toda sexta De toda sexta Então, veio o nosso amigo de Pernambuco Veio o nosso amigo de Campo Maior Primeira vez O nosso amigo de Campo Maior Eu comecei a olhar umas moedas dele Umas moedinhas comuns Sim Mas eu digo não Eu vou comprar um bocado Legal Mesmo baratinho Eu vou comprar um bocado Aí chamei o Alex Chamei o Alex E chamei o Mendes Sim Ei Mendes Não foi? Aquele senhor lá com as moedas Aí veio você e o Alex A gente olhou Comprou um monte de moedinha dele Bacana, não foi? E até um incentivo também Exato, exato Foi isso aí que a gente fez Eu não tinha precisão Teve uma moeda que o Mendes foi achando O Mendes achou umas 10 Eu comprei umas 10 do mesmo ano O mesmo dele, não foi? Legal, legal Pra quem? Pro cara se animar Então vai que ele volte E falar nisso Tem mais feirantes Dizem que vão trazer a banquinha, mesinha, né? Exato, é o que a gente quer E é bem-vindo Isso aqui não é particular não Isso aqui é pra todo mundo Muito bem, meu querido Muito bem, muito bem Vamos pra Garapada Vamos embora, meu nobre Vamos embora Daí o senhor Oswaldo Que veio nos prestigiar Ele veio de longe Veio lá de Pernambuco Tá aí o Indiana Jones do Piauí Professor Carlos Neném Se inscreve no canal do homem O nome é Professor Carlos Neném Indiana Jones do Piauí O que é esse aí? É meu filho É seu filho? Oh, meu querido Como é que tá ao vivo aí, né? Eu pensei que era só foto E aí, meu nobre Tudo bem? Legal, abração pra ti Caiu um oi Silvio Santo caiu Oi Caiu o sinal Ah, tá aí Abração Oi Abraço pra ele, meu querido Você pediu o que? Larapada Carapa de cana Ah, por isso que ele te deu uma lapada de cana E pastel de carne ou de queijo? Queijo Queijo Abração, meu irmão Seu pai tá sendo bem tratado aqui, viu? Legal, legal Eu ficava até oito, dez horas da noite lá É, ficava Bebendo Bebendo E abusando Não, bebendo Bebendo e abusando um pouco O seu Oswaldo aqui de Pernambuco Foi Ele mora em Pernambuco, claro E ele foi um dos compradores Lá da botija do Rio Formoso Não foi Meu querido Engasgando aqui, né? Desculpa Não foi, meu querido Mil novecentos e setenta e sete Quer dizer Eu tava nascendo em setenta e sete E você tava se dando bem Comprando a moeda Rapaz, não perdeu tempo não, viu? Na época eu era carteiro Sim Aí um irmão de um colega meu Levou vinte e cinco moedas lá no Correio E eu fiz negócio com ele Comprei fiado Vendei a vista e paguei E ainda fiquei com o meu troquenho Seu Oswaldo, o que era que tinha de tanto De valioso Que tinha nessa botija? Só tinha as moedas de ouro Só existia ouro Ouro, florim Ouro, ouro e moedas Eita, rapaz Florim E deu o que falar Não deu, neném? Essa botija Uma das botijas mais famosas Mais famosa e importante Chamou a atenção até do estrangeiro, Mendes Até hoje é falada Até hoje é falada, Mendes Todas as histórias no Mendes Mágico Existem Todo mundo faz referência a elas Aí faz referência A botija do Rio Formoso Aí meu amigo Ganhou notoriedade Por ter Tido várias moedas de ouro De prata Soldos Todo avião 1654 Xixis Soldos Rapaz Quer dizer que como foi lá? Como foi? O trator sentou? O trator estava abrindo uma estrada Sim Para a entrada do engenho E no casarão do engenho Que era o negociante com Portugal Da época Que vendia toda a produção de cana de açúcar de Pernambuco Para Portugal Recebia toda a moeda de ouro E ele mesmo Depositava na pilastra da casa Na pilastra do portão do casarão Ah, entendi Era ovo E ele ficava Todo o dinheiro ficou dentro Na base dessa pilastra Quando o trator cavou a terra Que derrubou a pilastra Saiu espalhando as moedas de ouro Eita, rapaz E o pessoal caindo em cima Feito formiga Muitos alunos Chegavam Chegavam na escola E a professora dizia Me der isso Que a alma vem atrás de você Aí os alunos entregavam E ela juntou tudo isso e saia fora É até a história do picolézeiro Picolezeiro Conte a história do picolézeiro Sei não, não sei não Conte, conte Conte Corinho de ouro E soldo de prata Por um picolé Rapaz Trocava por picolé Rapaz Ficou rico, hein A cotija mais famosa Mas nesse tempo Não tinha o IPHAN Pra encabular eles Tinha não Se tivesse Tinha tomado tudo Eu não posso nem falar Porque eu ia chamar outro nome Não, deixa quieto Deixa quieto É Vamos embora meus queridos Vamos embora Eu participei Eu comprei 25 moedas Você comprou 25 moedas dela Da botija Na época Do Rio Formoso Do Rio Formoso E hoje você tem alguma coisa Pra contestar? Não tem nada Na época eu não tinha nem dinheiro Pra pagar as moedas Eu comprei fiado Aproveitou o momento Na época eu era carteiro Ganhava 172 cruzeiros por mês E as moedas me custou 54 mil cruzeiros Quer dizer 54 mil cruzeiros Na época Valia quanto hoje? 50 mil cruzeiros reais? Eu vi no catálogo Tem moedas que valem 150 mil reais Pela data que eu tenho lá Só uma? Uma só Vale 150 mil reais Rapaz É um dinheirão E passou pelas minhas mãos E eu vendi A 3 mil cruzeiros É verdade Os florins São as moedas mais raras Que nós temos Na numismática brasileira Quer dizer que os florins São as moedas mais raras Que da numismática brasileira É Carlão? Ela é denominada Holandesa Mas na realidade Ela é mais brasileira Do que a holandesa Quer dizer que Aqueles soldos Aqueles soldos quadrados De prata Eles foram cunhados lá Só Em Recife Em Recife A maior parte de Pernambuco Legal viu Então é quase que exclusivo De lá Justamente para pagar Soldados funcionais Por pessoas Quanto está custando Um soldo hoje De prata original Mas tem que ter Com muito cuidado Porque existem muitas Falsas viu Muitas cópias Isso Ô neném Nossa amigo Seu piloto já anda bebe Neném Olha o piloto ali Avião É meu piloto Liga para ele Para de beber Ele vai derribar meu avião Nossa amigo Só não teve meu piloto Só vi passeando Tem que ter um avião Que não sabe Gastando meu avião Tá igual o meu motorista Que pega minha lã de ovo Minha BMW E sai De noite Eu fico com arara Eu fico com arara É um plecaro Ele vai falar Até farra Você liberou Para de fazer Eu não liberei não Mas ele vai Ele pega o carro escondido Pega escondido Exato O dia desse Ele pegou Foi meu hiato E eu me Até coração Que bebe Que que essa cara Para atacar É mentira É a verdade Não minto É a verdade Não minto Eu estava lendo Uma coisa Vocês falando Do soldo Para pagamento Sim E eu lendo Esses dias Que eu gosto De ler algumas coisas Eu procurando Umas moedas E uma medalha Que eu comprei Para minha esposa Que tinha lá O nome de uma santa Mas não era O nome de uma santa Era elegendo Aquela santa Sim Como Protetora Materna Não sei de que Só que era Em latim Sim Eu como não sei Falar latim Eu fui no tradutor Aí quando eu fui No tradutor Que eu peguei Aquilo Peguei o que era Fui para o Google Para poder descobrir Eu comprei a medalhinha Por 10 reais Sim Quando eu cheguei lá A medalha é da França E o valor dela Que está lá no site Para vender É de 189 dólares Eita Mas onde eu quero chegar Não é o valor Sim E aí lá apareceu De onde se indiciou A palavra salário Ah Sal Salário Foi os romanos Que significava Que era o pagamento Dos soldados Que era Um quarto de sal Sim Era Um quarto de sal Então daí surgiu o salário Verdade Se fosse hoje Rapaz Mas o que a gente Ela ia estudar Ela ia estudar uma moeda Querer a informação De uma moeda E ela te abre um leque Ela expande Abre um leque De muitas informações Eu costumo dizer Que eu viajo o mundo Sem sair de casa E sem gastar dinheiro Com passagem Isso é cultura Patrão Sem gastar dinheiro Com passagem Tem hora que eu vou aprendendo Eu vou aprendendo Cada coisa que eu digo Rapaz Descobri essa semana Uma coisa Qual foi? Moedas a partir de 2021 Dos Estados Unidos Não sai mais com o rosto Do Washington George Washington De 2021 pra cá? De 2022 pra frente Por quê? Porque vão homenagear Figuras Mais comuns Que tiveram serviço Prestado nos Estados Unidos Como por exemplo Mulheres indígenas Que Fizeram nome na política Vai Uma delas vai ser homenageada Alguém que prestou Serviço comunitário Um vai ser homenageado Gostei 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 É Vão dar vez a outros presidentes Que também contribuíram Pra história dos Estados Unidos Isso Exatamente Legal Gostei Então essas moedas Da águias carecas Todas que tem o rosto De Washington Águias carecas? Águias carecas não é urubu não? O quê? Como? É aquela águia que tem Na moeda do Washington Quarta é dólar Com as asas abertas É exatamente Ah sim Aquilo ali vai ficar escasso Abraça aí pro sargento Valfran Direto de Aracaju Sargento Valfran Direto de Aracaju Abração pra ti Campeão Me responde Valdo Parabéns aí Pela excelente Apresentação de vocês Valeu meu querido Valeu Fechou Abração Carinho de todo mundo Rapaz Legal demais Viu? Eu sei o que tinha dentro Um DO Inclusive o pacote de moedas Já segurando Entre 70 e 78 Que era lá Era do comércio Pegaram Espejaram no saco plástico E enterraram Encontraram um boné Enterrado Enterrado Vamos ver esse boné Enterrado Enterrado por quê A família não quis nada dele O cara era tão ruim Que a família pegou Todos os objetos dele E derrou tudo isso Não Eles tinham a mania De fazer isso naquele tempo Era quem tinha lepra Eu não tinha não Era quem tinha lepra Naquele tempo Mas ele não tinha não A pergunta exatamente Foi por causa disso Porque as vezes Quando a pessoa morre Exatamente Com doenças contagiosas As pessoas fazem isso Deixa eu ver esse boné Pegou o primeiro Deixa eu ver o pequenininho aqui Deixa eu ver o menor 75 A menor moeda Já vista aqui na feira O neném tinha uma dessa aqui É uma peseta É uma peseta É uma peseta Espanhola É espanhola Beleza É um botãozinho Chamado O que é muito pequeno Se assemelha Com um botão de camisa Esse aqui foi encontrado Enterrado Deixa eu focar bem aqui Ele disse que o cara Era tão ruim Que a família dele Enterrou As coisas dele tudinho As moedas Tudo Aí depois A pessoa encontraram Enterrado E tinha essa boné De 50 centavos Tá aí Aqui em cima O boné Legal O botãozinho É o significado Do tamanho da moeda Isso É Dá-se o nome de botãozinho Devido ao botão A semelhança Do pequeno Tão pequeno que é Que é cruzeiro Você sabe que o boné Que eu gosto Eu gosto de boné Que fica aquela Ponta de chapa Livre A chapa livre Isso Exatamente O boné que eu coleciono É aquele Eu tenho muitos deles Americano Direto no bastidor Aqui da turma Da caravagem Aqui Nosso amigo Alto Santos Aqui Nosso amigo Eu E ainda tem um boné De real Filha dele Tem dois Maria né Pronto Finaliza Para a gente ir embora Vou finalizar Vamos simbora Considerações finais Não Aqui Consideração final Hoje aqui Foi só alegria Só alegria Vamos de Serra das Confusões Vamos simbora Entre Serra das Confusões E haste rupestre E a castelo de pedra Aqui Oswaldão Aqui Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Com os nobres amigos Oswaldo Lá da Da terra da formosa Da botija Top das galáxias Que foi encontrada Evolucionou Valeu meus queridos Tchau Tchau Tchau